Em 2003, numa de não ficar parado Peguei na caneta e subi no beat do desastre O que é que se passa com os manos a querer formar em cheque mate Com dicas de cus-cuso, era um era bang-bang Muitos anos nisto, pro ano passo, pós-cretório Fato gravado e no ar de intelecto, uau com os óculos Não, tô a gozar, eu troco hotel com dormitório Do hip-hop não desisto nem que venha em supositórios É óbvio, sou sempre o bode expiatório Não foi não ter-te visto, virei a cara de propósito Sócio, tens ódio de mim, mas eu ignoro Sou muito adulto para contendas e não quero subir ao pódio O álbum é grátis, o que mais podes pedir? Papel e lápis? Eu mano como desastre a produzir Lamento informar-te, mas nestes teus avilos querem te ouvir O teu som de despertador é um susto para quem tá a dormir E vou-me já antecipar antes que falem Não, eu não ando armado em mini Bob Marley Represento a liberdade e outros valores que valem A pena correr o risco que um dia me babem É errado? É fútil? Deixo ao vosso critério Vocês são toda gente, eu sou apenas o brigadeiro Às vezes nenhum entende, a minha alma é um mistério Tento abstrair-me do mundo de químicos e adulterio A sério, como zemoglobina, estilo hermético E mesmo quando com escambas a taxa de alcoolemia é zero Se me perguntarem como pretendo alcançar o que eu quero Eu digo boa pergunta, ou isso é uma próxima demo E há desastres JD, o mambo é deles Por isso eu saio aqui